Oi lindas e lindas, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos indo visitar uma igreja que fica no centro de Fortaleza, né? A Catedral Metropolitana, que é conhecida como São José, né? Igreja de São José. E faz tempo que o Daniel estava querendo ir, pessoal, visitar essa igreja, mas só agora nós estamos tirando um tempinho. Hoje ele acordou e falou pra mim, né? E por que a gente não vai visitar a igreja hoje? Porque fazia tempo que a gente estava combinando, né? De um dia passar lá e visitar. Então, eu estou indo. Ele é católico, mas não frequenta a igreja, pessoal, mas hoje ele tirou um tempinho pra ir visitar a igreja de São José. E também, gente, é uma igreja histórica, né? Ela foi construída em 1939, se eu não me engano. Tem mais de 100 anos, né, pessoal? Então, é uma igreja muito antiga aqui no Fortaleza. E se você não conhece, eu vou lhe mostrar hoje, tá bom? Fica até o final do vídeo. Bora lá comigo pra conhecer essa igreja grande. Igreja católica da Fortaleza, centro de Fortaleza metropolitana. Tá bom? Então, vamos lá. Já estamos a caminho. É, gente, nós acabamos de chegar aqui na igreja, olha. Agora nós vamos estacionar. Olha o quanto é grande essa igreja, pessoal. Vai entrar dentro? É, nós vamos entrar. Entramos entrando aqui, ó. No estacionamento. E vou mostrar pra vocês essa igreja grande, grande. Catedral metropolitana. Igreja de São José. Tá feliz, amor? Porque você vai conhecer a sua igreja católica. Quanto tempo faz que você não vem na igreja? Muitos anos, né? O Daniel não anda muito na igreja dele. Depois que eu cheguei aqui, eu já fui vários na minha igreja. Ele nunca foi. É a primeira vez, gente. Então, nós vamos descer aqui. E vamos registrar tudo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Porque ele é muito contente. Então ele fica muito contente, pessoal. Porque também faz muito tempo que ele não vem na igreja, né? Vai, vai ele, ó. Vamos ver. Vamos deixar ele orar aí, rezar aí a missa dele. Acho que ele não vai assistir a missa, não. Eu não sei pra onde que ele tá indo. Tem muita gente chegando. Acho que ele vai ver o horário aqui. Pode ser que tá tendo missa agora. E é isso. Aqui é o centro. Muito movimentado, por sinal, gente, o centro. Existirá mais uma vez a grandeza dessa igreja. Olha, da altura dela. E agora eu vou resistirá lá fora pra vocês verem a frente, tá? Ele vem tranquilo. Lá está ele. O Daniel sentou lá na frente, aqui, ó. Aqui ele. Ele vai fazer lá as rezas dele, né? Deixar ele lá rezando e vou mostrar pra vocês aqui na frente. Veja, gente. Gente, essa aqui é a frente da igreja. Muita gente fazendo foto. Depois, quando o Daniel sair, a gente vai fazer foto também. Vou mostrar pra vocês daqui como ela é alta. Olha, como ela é enorme, essa igreja. Ai, que sol lindo. O Daniel tá lá dentro. Veja, essa aqui é a igreja de São José, do centro de Fortaleza. Catedral Metropolitana, gente. Foi construída em 1939. Uma centenária de anos, né? E aqui é onde os turistas vêm, fazem as contas, vão fazer suas rezas, né? E é muito divertido aqui, olha. Muito, muito legal, né? Fazia muito tempo que o Daniel queria vir nessa igreja e hoje nós decidimos a vir aqui. E hoje deu certo, né, pessoal? Aqui é o centro de Fortaleza. Agora, pessoal, quando eu vou esperar é por ele pra gente fazer foto. A gente tá aí aqui da igreja, pessoal. Estamos indo pra casa. O Daniel foi rezar lá na igreja. Não foi, amor? Gostou de ter entrado na igreja? O que você achou da igreja? Muito linda. Linda mesmo? Vamos ver, pessoal. Agora nós estamos indo pra casa. Viemos só aqui visitar essa igreja que o Daniel queria, né? E agora a gente foi comprar umas coisas ali no centro. E agora nós estamos indo no caminho de casa, tá bom? A gente tá saindo agora daqui. Então a gente vai pra casa. Vamos almoçar em casa, que é cedo ainda. E é pertinho, pessoal. Acho que não foi nem 18 minutos. A gente gastou, não foi, amor? Foi. Então vamos lá pra casa. Tchau, igreja. Até a próxima, né, amor? Gente, é muito grande essa igreja. Olha só. É, o Daniel falou que vai vir. Ele veio só conhecer hoje, né? E ele falou... Aqui é o Mercado Central, pessoal. Qualquer dia a gente vai passear aqui, amor. Pra mostrar o Mercado Central, pra mostrar o Mercado Central. E o Daniel tava falando, pessoal, que outro dia ele vai vir pra assistir a missa. A missa começava meio dia, mas ele quer vir outro dia com mais tranquilidade. Hoje ele veio só conhecer mesmo. Aqui, gente, é José Avelino, né? As pessoas vendem roupa. E as roupinhas bem em conta. Aqui é um shoppezinho. Tem muita roupa linda. Aqui na frente, o Pátio Central. Acabamos de chegar em casa. E agora nós vamos fazer o almoço. O Daniel vai fazer o almoço gostoso. A encarbonária. Né, amor? Aí a gente... Ah, a porta vai bater. Bateu. A gente comprou, gente, ó. Um tapete para o banho. Bem-vindo. Ele é um pouco de silicone aqui, gente. Pouco não, né? Ele é de silicone. E ele é gruda. E também comprei meus paninhos de prato, que eu tanto amo, gente. Mas isso aqui, vou deixar na reserva. Olha quantos panos de prato que eu comprei sempre. Dois panos de prato por R$25,00. E a coisa mais linda, com muitas mensagens. Linda. Olha só. As mensagens. Muito bonita, tá vendo, pessoal? O pano é grande, ó. Tem todo tipo de mensagem. Jesus é bandoso. Amo isso aqui, gente. Eu não vou abrir tudo, porque eu vou guardar. Vou deixar... Guardadinho de reserva, tá bom? Pessoal, agora nós vamos almoçar. O Daniel fez aqui uma carbonara. Uma delícia. E eu acabei de fazer um suco de goiaba, gente. Eu amo suco de goiaba. Todos os sucos de fruta, gente. Eu amo a paixão. E ele fez carbonara com bacon, né? Olha que delícia, gente. Esse vai ser o nosso almoço. Eita, amor. Tanto de comida que ele botou pra mim. Ai, ai, ai. Isso aqui é tua, né, vida? Ah, tá. Muita, porque, gente, da outra vez que ele cozinhou, a carbonara era tão deliciosa que a gente queria mais. Aí, ó, ele aproveitou e fez bastante. Tá, nós vamos ficando por aqui, tá? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da igreja. Danielzinho já acabou de fazer o almoço, mas vamos almoçar. Grande beijo de coração pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Luna. Dá tchau, Luna. A Luna aqui, ó, espera na comida dela. Tchau, meus amores.